Eu sei que peguei Eu sei que errei Mas, por favor, não me abandona Oh, Pai Caminhos tracei E quase causo morte em mim Mais um Senhor com a Tua mão Me arrancou daquele lugar escuro Adeus O meu tropecei e quase caí E a Tua presença eu quase perdi Eu quase perdi Oh, oh, oh Te magoei, te esqueci Mais arrependido Hoje estou aqui Pra me confessar Preciso mudar Pai, eu errei Preciso de Ti Mesmo caído Hoje estou aqui Minha vida sem Ti Não tem mais sentido O inimigo deve estar indo Vem me buscar Vem me levantar Vem me acordar Deste sono profundo Deste sono profundo Vem me acordar, Senhor Vem me tirar Deste sono profundo Deste sono profundo E vim falar contigo E vim falar contigo Eu sei que errou Mas de novo Mas de novo eu te perdoe As promessas que eu fiz Todas estão de bem Sou verdadeiro amigo Podes contar comigo Quando tu caiu Quando tu caiu Como me atingiu O meu coração, filho Você feriu Como eu chorei Eu chorei Mas para o Pai Eu intercedi Dizendo ao Pai Tira Ele dali Livra Ele dali Livra Ele dali Tira Ele dali Ele até erra Mas Ele te ama Ele até peca Mas Ele te adora E quando Ele chora Eu sinto verdade, Pai É com sinceridade Perdoa teu filho Quer ser teu amigo Mas Ele precisa Da tua ajuda Então ajuda Vou te levantar Tua vida vou mudar Eu vou te perdoar Fica firme Fica firme Fica firme Filho eu estou aqui E vim falar contigo Amém